Hoje, nas novelas da tarde do SBT. O que acharam? Como ficou o meu look? O momento é de comemoração. Você tá incrivelmente linda. Acho que é ela. É, a atriz que estreou ontem na televisão. Mas agora tudo se complica. Parece que tem alguém importante aqui. Olha quantos fotógrafos. Podem fazer outra pose, por favor? Claro. É maluco. Hoje, 5 da tarde. Cuidado com o anjo. Tchau.